O Zê está tentando se aproximar de Ré, mas ele pode ser surpreendido pelo Salen. Aí lá vem os torpedos do Marçol. Marçol perfeito nos seus torpedos. O Zê provavelmente vai se voltar por causa da sua Hydro de 6KM, né? Para torpedos é um pouco menos, né? Para torpedos... Mas ele vai ser obrigado a... Ih, acho que ele vai perceber muito tarde. O treco acabou ali. Não, não, não. Uh, ele quase, quase tomou. Quase, quase. O problema é que o Salen está chegando perto, olha lá. Eu acho que ele esqueceu que... Que o Marçol tem dois, né? Dois lançamentos. É, que tem um de cada lado. É, isso vai ser... Nossa, olha lá, o Brooklyn. Ele ficou no meio, cara. Quase. Mas olha, quase, hein? Bom... E aqui parece que tem uma briga entre o Zê e o Marçol, ó. Agora acho que o Zê e o Marçol acabaram se espotando. Parece que o Zê vai perder. Perdeu. O Petro também. O Petro também. Foi, velho. O Stalingrado pegou a tira dela no Petro. Mas o Petro devolveu. Ih, tem um Torpedo indo pro Petro. Pro Stalin. Tem Torpedo. Torpedo indo pro Stalin. O Zê... Eita, era uma vez. Era uma vez. Então é trocação, né? O... O... Caramba, pegaram o Petro. O Zê morreu, matou o Stalin. O Stalin morreu e matou o Petro. Nossa, mas o Conqueror deu uma judiada no Borgoni. Olha lá que lindo. E foi de HE, né? Porque olha os incêndios. E foi de HE. Mas vai tomar Torpedo. Torpedo vão acertar? Vai, vai acertar. Será? Vai. Interessante vai ser esse... Esse flanco que o Petro da T-Cenvi tá fazendo, né? É. Provavelmente ele vai ser exportado agora pela Darin, mas... Ele vai garantir um espaço legal de mapa. Se ele jogar bem aqui. O Petro ali tá... Uma posição muito boa. O problema... Houve uma falha de comunicação no time. Os dois acionaram o radar. O problema é o... Demônio lá em cima pegando a Broadside do Petro, né? Vai ter que angular. Pois é. A Veneza tinha que tá na 6C, talvez. Mais uma na 5C. Acho que o Rai já tomou um Torpedo, vai tomar mais um. É, não aguentou. É, não aguentou. Na verdade, eu achei um pouco desnecessário o push dele. Após ter capturado... Feito, ajudado a fazer o Cap, ele deveria ter engatado a Marcha Ré. E... Só ficar tancando de frente. Nossa, agora o Stalingrado também tomou uma do Kremlin. Oi, linda. Eu vi aqui no cantinho da tela. E paulado. Foi uma sabugada. É, ele continua avançando ali na direção da... Direção do B, né? Deixa eu chegar pra onde que o... Pra onde que o Republic tá apontando as armas. Ele já tá a plena velocidade. É, aí ali a gente pode... E ele vai se reposicionar. Sim, ali a gente pode perceber a... Provavelmente o uso do impulso de motor, né? Sabe a vantagem aí do Republic. Ele vai provavelmente pegar também a Broadside do Petro. O Venezer já tá pegando também. O Petro da... Esse Petro aqui da BN tá sendo bem focado aí. Os Neves Kais. O Petro da Star também. O X100. Junto com o Venezer lá em cima do outro flanco. Do Nascimento com o Republic. Focando o Petro aqui. O Jay Mendonça. Sim, o... O Petro tá sendo punido. Todo mundo atirando nele. Agora parece que o Republic deve perder a visão dele. Mas ainda o Neves Kais e o outro Petro aqui em cima vão continuar punindo. 8K de HP. Mais algumas salvas. Tem uma salva do Venezer chegando também. 3K. Eu acho que... O Jay Mendonça. Tá pegando fogo. Tá pegando fogo. Foi o Jay Mendonça. Nossa, que salva no Salem. O Salem. O Salem. O Salem. O Salem. Essa é a famosa sabugada. Só a capa da Gaita. Mais uma salvazinha que cai no Salem aí. Que acerte o navio dele. Aquela salva do Venezer. Deve acabar com ele. Não. Acabou com o... Não. Do Petro. Nessa situação agora, seria até interessante que o Desmonos quem sabe ele batesse, né? Hum, sim. Mas será que ele consegue levar o Conqueror? Já acredito eu que esteja usando sinais? Se ele estiver usando sinal, sim. Eu acho que é o que o Conqueror vai tentar fazer também. O Conqueror já... Os dois vão tentar se bater. Sim, ele tá no sinal. Vamos ver, vamos ver. Vamos dar um beijinho? Boa. Eita. Aquela trocada que foi muito boa pra estar. Espero que o Daring esteja com a Hydro ligada. Ele tá em um direção. Provavelmente o Somers deve estar com o RPF, né? Porque mandou o torpedo. Os torpedos mágicos do... Do Somers. É bem possível que o Somers tenha RPF. Bom, conseguiu. Conseguiu, dizia bem. Mas são 50 segundos de radar. Conseguiu virar o cap. Mas o Daring vai ganhar uma surpresa. Quase, quase. Tirou tinta, meus amigos. Tirou tinta do... Eu acho que se for olhar bem, pegou na ponta da hélice. Lá em cima, enquanto isso, olha o que tá acontecendo aqui em cima. O Yoshino e o Petro vão fazer um sanduíche de Salen. O Salen provavelmente vai cair. Nessa hora, acho que o jogador do Salen queria tanto um lançador de torpedo, um pra cada lado. O Stalin tá com as suas armas viradas em direção do Petro, hein? Ele tá dando suporte pro Salen. Então, se o Salen conseguir tancar, o Stalin tá pegando a Broodside tanto do Yoshino como do Petro. O Stalin pode decidir o game ali também. Então, e o que fica meio sem sentido, porque eles não estão focando no ponto, eles estão focando no Salen. Também. O Salen só precisa dar reto, trazer os jogadores pra longe do ponto e mitigar o tempo, né? Tem que aproveitar o tempo. Tanto que o tempo que ele puder aguentar, o Stalin consegue uma boa salva no Petro. O Petro tá parado de Broodside. Linda salva, linda salva, linda salva. Se o Stalin aguentar mais alguns segundos, o Stalin finaliza o Petro e pode pegar a Broodside do Yoshino. O Yo-Haiu também tá tirando o Yoshino. Lá vem PP do Ohio e errou. Bom. Nossa, mas mesmo. Eu acho que a BN está jogando muito bem, porque eles estão obrigando o outro time a pagar com tempo. O problema é que o Moth vai pegar o C lá em cima, né? Mas não sei se vai ser o suficiente, porque provavelmente o Stalin e o Ohio junto contra o Yoshino e o Veneza, o outro Stalin também já tá ajudando. Nossa, eu fui só falar, hein? O Maruco lá na Bima pegou a Broodside dele. Nossa, eu senti maldade nesse torpedo da Darren. Quase, quase, né? Veio na direção. Você vê? É, eu acredito que eles devem estar utilizando o rádio, né? Então eles têm uma boa noção de onde o inimigo está. E tem torpedo vindo na direção dele, cara. Aqueles torpedo ali me parecem perigosíssimos. Não, não vai pegar, não sei que ele vire. Se eu continuar indo pra trás, linha reta, ele não vai tomar torpedo. Ah, ele já viu o torpedo. Ah, eu acho que já saiu, já. Ih, não, ele tá dentro do torpedo, sim. É hora de mostrar. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Com essa situação. Exatamente, porque se o Montana avançar, ele vai pegar a Broodside do Lorde Lohan ali, e vai ser aquela sabugada. Ele já tá virando os canhões pro lado do Lorde Lohan. Vamos só ver o que vai acontecer. Lá vem o torpedo. O Veneza também tá explotado. Ai, ai, ai. Nossa, meu amigo. E salva do... Do Montana, hein. Do Montana. Vamos ver agora. Desmones versus Seiren. Parece que... Vai por Han? Ah, aparentemente. Acho que ainda vai matar o Mosco, hein. Eu acredito. Quase, quase. Quase. Caramba. Benevolente ali. Só no Tokyo Drift esquivando os tiros. Pois é. Bom, esses torpedos da Gering ali tem chance de pegar no Montana, hein. Que salvo do Republic. Vai sobrar um torpedo também. Vai pegar um. Boa, boa. Inundou o Montana. E tá inundando. Não, já cortou, já cortou, já cortou. Bom, despotou. O Republic despotou o Montana. O problema é os torpedos da Gering, hein. O Republic ali vai ter que sambar bonito. Secundária comendo no Montana. Secundária do Republic nesse momento é muito boa. O fogo ali é interessante. Acho que o Republic tá mais focado em HE mesmo. Bom, ele desviou bonito dos torpedos, sem tomar nenhum. Agora a briga vai ser boa, hein. Vai ser... Olha, o Gering versus o Petro versus o Gering. Vamos ver o que que... O Benevolente também tá explotado. O Benevolente tá com pouco HP, infelizmente. Boa, o Republic levou o Montana. O problema é que o Benevolente também vai cair. Agora ficou o Gering. Mas a essa distância de um Petro, a situação do Gering é... É complicada. Até o... Complicadíssima. É, tá vindo o tiro até do Neviscai lá do outro lado. Bom, bom tiro. Além das secundárias. As secundárias do Republic. Bom, bom tiro do Republic. Como eu falei, o Somers... E olha, eu não quero falar, mas olha... O Somers... O Somers tá... Se ele... E se ele virar pro lado errado, meu amigo... Meu amigo, meu amigo... Mesmo se virar pro lado certo... Nossa Senhora... Não, 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 mentira isso, cara. Que isso, pode... Cara, acabou a última hora. Pode, pode... Pode agradecer, porque... Bom... O Somers já lançou mais uma vez em direção do Desmoines. Que... Meus amigos, meus amigos... Se tiver alcance... É... Se tiver alcance... Alcance, acho que tem. É... Torpedo do Somers tem. Ah, ele acho que tá com a hidronicada porque ele já começou a virar. Mas aí que tá, ele vai dar broadside pro outro Desmoines. Pois é, né? Olha lá, aquele torpedo ali no bico. Eu acho que ele vai tomar um bico. Ele vai tomar um torpedo e vai tomar Cidadela. Ou os dois. Nossa! Acabou. Pro Kevin, acabou. É, os torpedos... Primeira baixa do jogo. Torpedos que... Que obrigaram ele a virar, né? Mas o Seren tá atindo da HE também, então... Por enquanto ele tá... Tá safe. É. Porém que o Goliath pegou o fogo, apagou. Essa era a hora pra ele ter um heal, hein? Se ele tiver um heal, eu puxou o heal. Olha lá. Olha o HP subindo. Agora não vai dar tempo do time... Do... De eles grandar. Deles... É... De cuidar com ele. O Seren tá pegando fogo. O Seren tá morto. Sobe, 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 sobe. Morreu o Seren. E vê, o Goliath que tava ali com 6 mil. Ele já tá novamente com... 22. Agora tomou mais um dano. Mas tá aí, ó. 20k de HP. Pronto pra outra. Caralhão em cima, hein? Vamos voltar com a atenção aqui pra cima. Montana e Kremlin. O que vai acontecer? Lado a lado. Batalha de... De galeões. Olha só. Caribe não é muito comum um Brawling. E o Montana corre o evento que tem uma torpeda aliada. Mas meio que já desistiu também, né? É, no desespero. Se bem que aqueles torpedos podem fazer... Não, não, não. Se tivesse tempo... Temos aí o Marceau já indo pelo meio. Repetindo a estratégia do game passado. O problema é que agora o Benevolente tá esperto. Ele já tá indo junto pro meio. Ele vai conseguir, provavelmente, expotar o Marceau no meio do caminho aí, né? Vamos ver como é que vai se desenrolar. Além disso, tem o Ohio, o Stalingrado e o Seine na cobertura. E o Venezia e o Stalingrado indo para o B. Eu vou se expotar aqui a qualquer momento. Vamos ver quem vai surpreender quem. Ah, o Giring expota o Marceau, né? O spot dele é bem... Olha lá, já tá expotado. Já tá vindo o tiro. Lá vem o tiro, o Marceau... Já tá sendo punido. Agora era a hora do Desmones ir um pouquinho pra frente. Pra conseguir um radar, né? Quem sabe? Enfim, mas é bem pequeno e... Eu duvido que o Giring esteja dentro do alcance. Vamos ver se o Benevolente consegue sambar novamente. Porque lá vem mais torpedo. Ah, 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 ah. Eita, ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Rebola. Nossa, acabou o alcance. Nossa, acabou o alcance. Mas mesmo que não tivesse acabado o alcance, ele ia conseguir desenhar. Não abusa da sorte que você vai precisar ainda pro final do jogo. Nossa, lá do outro lado, o Neto com o Neves que tomou... Uma sabugada foi? Tomou, tomou uma sabugada boa. Foi do Stalin, né? Sim, eles estavam ganhando a troca, mas o Neto tomou uma que acho que não vai dar para recuperar. 500 HP, infelizmente acho que... Capitão Benevolente. É que o ruim dele para o Benevolente ali, é que do outro lado tem dois radares, né? E ele não tem o radar no Veneza, né? Pois é. Então para dar suporte para ele ali, ele fica meio vendido em relação ao Marçot, né? Talvez com o Republic avançando por cima do Stalin, já seja mais um. O problema é que o Republic vai sair do outside para o Stalin e para o Ohio, né? E para o Ohio, isso não é bom. Não é bom. Benevolente também, está bem baixo seu HP. Tem torpedo vindo. Aqueles torpedo que estão vindo ali, se tiverem alcance, vai fazer um estrago no Ohio. Eles ainda não viram os torpedoes. O Ohio não viu os torpedoes. Vai tomar pelo menos os três. Esse torpedo vai doer no Ohio. Belo salvo de torpedo. Deixou o Ohio bem danificado. O Republic também sofreu. É, aquilo que eu falei, saiu de Broadside para todo mundo ali, né? É, o primeiro salvo dele foi muito bom em cima do Salem, mas não tinha como ele segurar muito ali o dano, não. É. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL